Bom dia a todos. 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 do tempo, perdendo aquelas obras, que são as obras que nos levam a pensar o sentido mesmo do direito numa visão um pouco mais ampla. É realmente muito simbólico e sintomático uma homenagem dessa natureza nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento que é engraçado. A cassação dos três ministros funciona, na verdade, como um momento de afirmação da cidadania, apesar de toda a violência da cassação. O exemplo, não só de jurista, mas de homem público e, acima de tudo, de pessoas do direito. Se você fizer um rápido exame de consciência, vou pegar os momentos mais importantes da vida de todos. Todos foram pessoas que exerceram com muito empenho, com muita determinação e com muito vinco à função pública. todos exerceram cargos de absoluta relevância na República e, mais do que isso, foram pessoas que assumiram posições num momento difícil do país. Não foram pessoas que fizeram assim, ilustraram a carreira, como é muito comum no dia de hoje. O sujeito dá uma lustrada na carreira, faz um paper em inglês, fala palavras bonitas, se esconde das grandes discussões. Pelo contrário, nós temos ministros que se afirmaram no conflito, na trincheira da vida social e não tiveram, e não se esconderam nunca da responsabilidade de serem, acima de tudo, homens públicos, mas serem ministros competentes. O Alessandro fala uma coisa aqui que eu acho absolutamente fundamental. Nós precisamos começar a ler os acordos desses caras. Eu tive a fortuna e o privilégio de fazer isso várias vezes. Mas, inclusive, para ensinar os nossos alunos o que é técnica, o que é exatamente o saber jurídico na medida certa, sem exageros, sem citações rocambolescas, sem subterfúgios intelectuais de araque, como são homens e votos profundos. E, quando você analisa a obra fora do Judiciário, dos três, você vê a dimensão da compreensão e do entendimento sobre o Brasil. São homens de uma época em que era comum se gostar do Brasil, sobretudo os homens públicos. É uma coisa que eu realço muito nos dias de hoje para os meus alunos, para os meus amigos, uma coisa que me incomoda muito, é preciso voltar à moda de gostar do Brasil. É preciso que nós recomponhamos o estado dos homens públicos gostarem de armarem o país, ter ideias para o país, ter posição sobre as coisas que acontecem no país, ajudarem a mudar e a transformar esse país positivamente pelo caráter da inclusão, do Estado Democrático e do Direito, a importância desses tipos de exemplos. Quando você pega, por exemplo, a trajetória de advogado, que é uma coisa que parece que saiu de borda, e até isso eu queria até homenagear o Teço que está aqui presente, pela brilhante sustentação que fez outro dia no Supremo, exatamente isso. Quer dizer, é resgatar o papel do advogado como, na verdade, um homem público, que defende os pobres, que defende o Estado Democrático e de Direito, que defende os que não têm defesa. E isso tudo transborda da vida e da obra desses magníficos ministros que, na verdade, no seu sacrifício, dignificaram ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Não tenho a menor dúvida que esses brasileiros de escol, esses homens, engrandeceram mais o Supremo do que se possa imaginar aqueles que fazem carreiras longas e que se vangloriam disso. O sacrifício deles, que foi a aposentadoria compulsória, na verdade representa a afirmação do Estado Democrático e Direito. É uma coisa muito paradoxal, mas, na verdade, é o que nós podemos compreender como significado desse ato de suprema violência, de extrema violência. E tem detalhes que transformam ainda a história mais trágica, de um lado e, por outro lado, mais, de certa maneira, lúdica. Eu espero que o Tesso tenha oportunidade de falar nesse... Professor Alessandro... Eu queria convidar o Tesso para fazer parte da mesa e eu gostaria que depois você falasse algumas coisas sobre... Obrigado, puxa. ...sobre esse... Uma palma de palmas. Professor Alessandro 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 Al e é um dos advogados mais brilhantes desse país, na luta pelo Estado Democrático de Direito, é um dos que mais se destaca, que tem uma folha de serviços prestados ao país e à advocacia brasileira, inenarrável pelo tamanho, e é uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de ser amigo, além de ser um admirador. É aquelas situações que se confundem, você é amigo e ao mesmo tempo um profundo admirador. Então é uma alegria tê-lo aqui, no meio de nós, para esse ato de homenagem a esses três ministros, como eu estava dizendo, maravilhosos. Não só pelo exemplo, pela formação, pelo legado jurídico propriamente dito, mas sobretudo, como disse, de homens públicos, de homens públicos que, inegavelmente, todos tinham o traço fundamental de amar esse país e de entregar sua vida para a melhoria desse país em todos os seus ambientes, sobretudo o político, econômico e social. Então é motivo de muita alegria constatar que a universidade consegue ainda arrumar espaços para esse tipo de homenagem e ao mesmo tempo motivo de muita reflexão, sobretudo pelos dias que nós estamos passando, sobretudo pela experiência que nós estamos vivenciando atualmente, onde o Supremo volta a ser, digamos, um dos grandes instrumentos da política nacional e onde os seus membros, seus ministros são novamente testados. E testados em uma situação muito difícil, muito constrangedora, mas ao mesmo tempo são aquelas situações que fazem com que os grandes homens e mulheres apareçam. São situações de provação cívica, de provação intelectual e de provação também de postura. E acho, retomando a linha que eu tinha inaugurado há pouco, acho mesmo que o grande legado, não só é um exemplo de resistência democrática, todos resistiram, todos formaram consciências, formaram cidadãos, formaram pessoas, formaram juristas e ao mesmo tempo resistiram. Entender e nos dar essa grande lição, esse grande legado de que também muitas vezes se constrói resistindo. E que a resistência, sobretudo a resistência moral, ela é absolutamente fundamental nos momentos de provação de grandes desafios do país, tais os quais estamos passando na atualidade. Eu gostaria até aproveitar a ocasião, o professor Alessandro, e não só lançar um desafio, mas também me dispor pessoalmente a dar sequência num conjunto de trabalhos sobre a trajetória jurídica e política desses três ministros. Acho que nós podemos e devemos trabalhar com mais cuidado, com mais atenção, não só naqueles relatos tradicionais que nós temos, sobre a obra desses três ministros, mas também sobre aquele detalhe que muitas vezes escapam dos estudiosos, que é exatamente essa sutileza da densidade da atuação desses três ministros nas várias esferas. Mas, sobretudo, na esfera judicial, que a gente sempre deixa para o segundo campo de observação. Mas, sobretudo, na história da atuação deles, da atuação judiciária desses brasileiros que eu tenho o orgulho de ser concidadão. Eu tenho o maior orgulho pela história dessas três pessoas que me ensinaram muito. Não conheci pessoalmente, apenas o Evandro, mas assim muito rapidamente, não conheci pessoalmente, mas, como diria, parafraseando o professor Alessandro em relação ao professor Fábio Comparato, estive muito com ele ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida, estive muito na companhia dessas três pessoas que me ensinaram muito. Mas me ensinaram fundamentalmente que, no fundo, no fundo, o que importa, além de toda a formação, de todo o envolvimento, o que se espera do homem público, o homem que tem a coragem de assumir posições, isso é inegável nos três. Mas, acima de tudo, o que mais me comprometeu, digamos assim, afetivamente com a história desses três ministros, foi o profundo amor pelo Brasil. Porque eu acho que é uma coisa que falta hoje, sobretudo aos brasileiros juristas. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais o país, com um pouco mais carinho, acreditar mais nesse país e acreditar que é possível, sim, que isso aqui se transforme numa nação absolutamente auspiciosa para todos os seus filhos. Eu acho que essa é a maior lição que a gente pode tirar ao analisar por cima a obra desses três ministros. Eu não... o meu papel aqui, originalmente, não era destinado a fazer uma fala um pouco mais longa, mas, de qualquer maneira, eu agradeço a oportunidade que o professor Alessandro me conferiu para poder dizer algumas rápidas palavras sobre a importância para a história do Brasil, mas, sobretudo, para a história recente do país e, sobretudo, para a formação da nossa consciência jurídica nacional da vida dessas três magníficas personalidades jurídicas. É inegável, é claro que o ato de violência foi sobre os três, mas também nessa oportunidade, como bem falado pelo Alessandro no começo, é importante lembrar também aqueles que não sucumbiram, ou aqueles que resistiram de outra maneira, especificamente a dois mineiros, dois mineiros que dizem que os mineiros não tomam posição, que é o Gonçalves e o Lafayette Andrade, que resistiram a seu modo, mas também firmaram posição importantíssima. Na verdade, a corte perdeu cinco ministros em um espaço muito rápido, três por violência e dois por solidariedade, por assim dizer, que é também um ato digno de ser ressaltado. Agora, o que só ainda enaltece ainda mais o brilhantismo desses três ministros que foram violentamente aposentados compulsoriamente pelo regime militar. É motivo que eu gostaria muito de enfatizar, sobretudo para os alunos, que é nesta trincheira, nesta atividade que nós formamos e forjamos as consciências do futuro. Com coisas, enaltecendo pessoas com essa latitude e dimensão que nós vamos conseguir construir uma consciência jurídica nacional menos subserviente, uma consciência jurídica nacional mais nacional e, ao mesmo tempo, extremamente densa, criativa e, acima de tudo, envolvida com os dramas, os desafios e as esperanças do nosso povo. Acho que, de tudo que possa resumir esse ato, eu diria que é mais do que um ato de homenagem, é um ato de resistência e é também um ato de esperança. Porque quando nós olhamos com cuidado que merece a biografia e a obra desse povo, especificamente desses três ministros, nós encontramos alento e, mais do que isso, a gente encontra fundamentos para resistir e fundamentos para continuar acreditando no país e na nossa gente. Muito obrigado. Era o que eu gostaria de destacar nesta oportunidade e, mais uma vez, agradecer ao professor Alessandro pela magnífica atividade e, mais do que isso, pela distinção e pela lembrança do meu nome para participar de uma atividade desta envergadura e desta importância para a consciência jurídica nacional. Muito bem. Aplausos